Muitas que me aborrecem, mas quando nós pega na viola, eu sinto que nessa hora, o sertanejo agradece. Quem não gosta de viola, não diga que é nosso fã, porque quem não gosta de viola, não gosta de Mike Leão. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. A CIDADE NO BRASIL